E hoje meus amigos, eu estou aqui para mostrar para vocês o último Ritoupliz de 2020. Bom, como vocês sabem, essa semana Riot tirou aí todos os dias para estar falando sobre coisas diferentes, sobre o futuro do League of Legends, e hoje eles tiraram um dia para falar sobre as skins e também os eventos de 2020. E meus amigos, esse provavelmente é o Ritoupliz mais completo que a Riot fez, até porque ele tem o dobro do tempo dos outros Ritoupliz. E cara, explosão mental, viu? Se eu gostei, pode ajudar muito a gente aí, então deixa ele aí para ajudar a gente. Não esquece de se inscrever no canal do Laboratório. E me diz aí nos comentários se um dos personagens que você estava esperando a skin vai estar recebendo, porque a Riot basicamente falou todos os personagens que vão receber a skin esse ano, né? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a Riot fez uma postagem lá no site oficial deles, falando sobre as skins Prestígio que estarão sendo lançadas na primeira metade de 2020. Vai ter a True Damage Senna, a Zyra e a Zoe Prestígio. Não sei qual é a temática da Zyra e nem da Zoe, mas elas vão ter skins por pontos de Prestígio. Ênfase que vai funcionar que nem ano passado, então vai ter eventos que vão ser por pontos e eventos que vão ser por emblemas, mas no final do ano, por exemplo, se você não conseguiu pegar o Garen, né? Que agora vai ter o evento dos reinos Mecha. Se você não conseguiu pegar o Garen por algum motivo, você vai poder, no final do ano, comprar ele por pontos de Prestígio também. Então, você pode continuar juntando pontos de Prestígio e quando chegar no final do ano, você vai poder comprar qualquer uma dessas skins Prestígio, beleza, Klan? Então, vamos lá. As skins que vão estar vindo por emblemas. Garen, Malfit e Lucian. Sendo que aqui a gente tem três skins, né? Que são por pontos, que no caso são aquelas que a Riot lança entre os eventos, né? Que não tem grandes coisas, como a True Damage Senna, que já teve evento do True Damage, então não vai ter outro evento do True Damage, a Riot só vai lançar. E a gente tem skins que vão estar vinculados a grandes eventos. Então, a gente vai ter três grandes eventos. O primeiro é agora o reinos Mecha, que tem o Garen. Depois vai ser o MSI, que vai ser o Malfit. Provavelmente vai ser o Malfit, porque a skin que eles vão fazer pro Malfit é a skin do competitivo, né? Então, provavelmente vai ser ele. E vai ter mais um evento do Lucian. E esse provavelmente vai ser lá pra maio ou até mesmo junho, beleza? A Riot também comentou uma coisa muito interessante, que é que em 2020 eles pretendem lançar mais de 120 skins. Isso é mais de 10 skins por mês, é muita coisa. A Riot comentou que ano passado eles lançaram 100 e que esse ano eles pretendem lançar mais de 120. Eu acho que a Riot tá lançando skins demais no jogo, vocês não acham não? E eles inclusive comentam, né? Que eles vão aproveitar esse grande número de skins pra lançar vários skins também pra personagens que não recebem skins. Vocês sempre reclamam, né? Ah, fulano de tal merece skin, cadê skin pra tal campeão? Há 50 anos que esse campeão não recebe skin, coisa do tipo. A Riot vai atender finalmente, né? Esse clamor da comunidade. E inclusive o Riot, ele fala o nome de cada um dos personagens que vai receber a skin. Então senta aí na cadeira e se liga só. Vamos ver se o seu main tá no meio. Skarner vai receber uma skin. Zeroth, Mordekaiser, Kindred... É, finalmente! Hexai, Vel'Koz, Kartus, Sion, Twitch, Taric, Panteon, Nautilus, Bardo, Ornn e Thalia. Sendo que a skin do Ornn é o Ornn Sabugueiro. A gente já viu essa skin. E provavelmente vai vir com mais temática Sabugueiro. Vai ter outras skins Sabugueiro além do Ornn Sabugueiro. Mas eu não faço ideia de quais serão essas skins, tá? Só tô comentando com vocês mesmo. Além disso, ele comenta que os personagens populares, eles também vão receber skin. Porque, né, todo ano tem que ter skin nova pra Lux, né? E ele fala que não necessariamente o fato de eles estarem lançando essas skins pra esses personagens que não são tão jogáveis ou que não tem uma player base tão grande vai fazer com que eles deixem de lançar essas skins pros personagens famosos. Como a Lux, o Ezreal, a Ari e a Caís. Esses são os quatro personagens que eles comentaram que vai ter skin esse ano, beleza? Além disso, eles também colocaram na tela ali dois conceitos de skin. Um conceito de skin, eu acho que foi criado por pessoas mesmo que escreveram lá, tipo, no ArtStation, essas coisas, sabe? Porque sempre tem muita gente que faz esses conceituais de skins, né? E eles colocaram o Trundle, o Dragão Ancião. É como se ele tivesse vestido com a roupa do Dragão Ancião, não sei explicar direito. Ficou bem bonito essa skin, inclusive. E eu não sei se isso significa que vai ter uma skin pro Trundle que vai ser relacionada a isso, né? Mas a skin do Mordekaiser, eu até pesquisei na internet, eu vi que tinha uns conceitos disso. Mas eu não vi nenhum conceito tão detalhado quanto esse que a Rage tem. Então provavelmente foram eles mesmos que fizeram esse conceito. E eu imagino que essa seja a skin do Mordekaiser. Então vai ter a skin do Mordekaiser Estrela Negra e talvez uma skin pro Trundle que vai ser com temática de Dragão Ancião, coisa do tipo. Então a gente já tem dois eventos aqui que vão ser relacionados. Um é Estrela Negra e outro que vai ser relacionado ao seu bugueiro esse ano. E 120 skins, então vai ter eventos pra caramba, vai ter muita coisa diferente, tá? Bom, a Rage comenta também que esse ano, como eles vão lançar muitas skins, eles também vão estar experienciando outros eventos ou trazendo eventos do passado que não fizeram tanto sucesso. Então eles dão o exemplo da Friaca. Eles falam que a Friaca, por exemplo, não tá tendo tanta procura mais. Que as pessoas não jogam com as skins, que eles têm esses dados, que as pessoas não estão escolhendo as skins da Friaca. E quando eles lançam algumas skins da Friaca pra vender, as pessoas não compram essas skins. Então, por conta disso, eles resolveram explorar outras coisas. E ênfase que eles estão falando de forma global, né? Porque esse ano, a gente tá tendo um evento de Ano Novo Chinês, entre aspas, que não tem skins com temática asiática, né? No caso, mais ou menos, né? Esses reinos mecha, eles vêm porque eles são a temática asiática desse ano, embora que eles tenham um apio mais pro ocidente por conta de serem robôs gigantes e coisas do tipo, né? E ênfase aqui, a Riot comenta que não necessariamente eles vão abandonar essas temáticas de skin, por exemplo, como focos de artifício. Que segundo a Riot, é uma temática que faz muito sucesso na Ásia, mas não faz tanto sucesso aqui no ocidente. Então, eles comentam que eles pretendem estar utilizando essas temáticas, né? No futuro, pra fazer outras coisas. Mas que esse ano, eles vão tentar fazer novas coisas. Trazer coisas diferentes e não, sei lá, fazer novas Star Guardians e coisas do tipo. Que é uma coisa que eles sempre fazem, né? E ele também comenta que eles já conseguiram dar reboot em certas linhas de skins que não eram tão legais, né? Que a galera não engajava tanto e que agora a galera curte bastante. Que uma dessas é o Velho Oeste e que a gente deve imaginar que isso aconteça. Eu não sei dizer exatamente qual seria a linha de skins que eles poderiam trazer do passado pra agora que poderia fazer sentido. Talvez aquelas do Victor, né? Máquina de combate, talvez desse certo. Mas de qualquer maneira, pode ter certeza que uma dessas temáticas muito antigonas do LoL vai estar voltando à tona agora. Que ela vai estar sendo revivida, beleza? Então, escreva suas teorias aí de qual pode ser essa temática que a Riot vai estar explorando, beleza? Bom, ele comentou aqui também que eles receberam muito feedback ano passado, inclusive eu mandei muito esse feedback pra eles, né? Que é que os eventos estavam perdendo qualidade. Todo evento que vinha, eles só eram pretextos pra nossa skin. Você tinha lá, evento tal. E aí você chegava no evento e não tinha nada. Só tinha skin lá pra você comprar uns orbs lá, umas porcaria. Então não era tão interessante, não era tão empolgante, não era tão legal. Então dessa vez, eles falaram que eles vão tentar fazer os eventos principais, né? Do ano. Ou seja, os eventos que vão ter skin prestígio, provavelmente que no caso vão ser 3 eventos grandes e 3 eventos menores. E eu acho que esses eventos que vão ter emblema, como por exemplo o que vai ter do Reino Mecha agora. Depois esse do Malphite, que vai ser competitivo. E depois o do Lúcia na metade do ano. Então, esses 3 eventos, eles vão ter modos de jogo específicos pra ele. Começando agora com o Urf, né? Vai ter o Arurf pra você jogar durante o evento dos Reinos Mecha. Mas eu não sei exatamente que horas que a Riot vai liberar isso. Ou se ela já liberou até o momento que você está assistindo esse vídeo. Mas eu estou comentando mesmo pra você ter ideia de que eles pretendem fazer com que os eventos sejam bem específicos. E a Riot já disse que vai voltar com Todos Contra Um. O que significa que provavelmente o Todos Contra Um vai estar vinculado a um grande evento desse ano. Mas não sabemos ainda qual, tá? Bom, ele também fala sobre os Eternos. Que eu já odeio os Eternos, achei uma porcaria essa ideia. Mas vamos lá, o que eles pretendem fazer com os Eternos? Eles comentam que foi um fiasco, né? Que eles receberam um feedback terrível e que eles mudaram muito os Eternos. Principalmente pros Eternos serem ganhos, né? Através de essência e não só dinheiro. Você pagar pra ter eles ali. E ele comenta que agora você vai poder ganhar os Eternos de formas diferentes. Como, por exemplo, jogando ranqueado. Sabe quando você termina o split ranqueado? Que a Riot criou 3 splits, né? No meio do ano. Aí termina lá um, você ganha um avatarzinho. Inclusive eu já ganhei o meu avatarzinho do Afilius, né? Não sei se você já ganhou o avatarzinho também. Mas, enfim, esse é o presente que eles têm pra você nos splits. E conforme você vai jogando, você vai ganhando esses prêmios. Aliás, eu acho que esse do Afilius é da pré-temporada. O próximo vai ser algum emblema, alguma coisa besta mesmo. Que vai terminar daqui a alguns meses, tá? Só pra você ter ideia que eles estão dando esses presentes pra quem joga ranqueado. E aí, um desses presentes, né? Por terminar na fila tal, vai ser justamente você ganhar um Eterno. E você poder utilizar esse Eterno pra contar seus ranqueados ou alguma coisa dentro da partida. Lembrando que os Eternos, pra quem não manja do que é o Eterno. É como se fosse uma maestria, só que paga. Uma maestria que vai além da maestria 7, né? Você vai fazendo as quests, vai marcando, aparece na partida também. Então é mais ou menos isso, pra você ter ideia de como funciona. E, bom, aí eles também comentam que eles pretendem lançar os Eternos no segundo semestre de 2020. Então, vai demorar um tempão até eles estarem trazendo os Eternos de volta. Basicamente um ano de desenvolvimento, visto que era pra ter saído no segundo semestre de 2019 os Eternos, né? E a Riot, ela pretende lançar uma nova forma de conteúdo no League of Legends. Mas eles não explicaram o que é, eles não falaram como funciona. Só disseram que em breve a gente vai estar sabendo mais coisas sobre isso. Então, vai ter uma nova forma de monetização, provavelmente no League of Legends. Ou de personalização, que é misteriosa. Ainda não sei, não consigo imaginar o que é que possa ser isso. Mas, a gente pode até ter algumas ideias, né? Porque tem algumas coisas que realmente faltam no League of Legends, né? E a gente viu que eles estão mudando os grupos em alguns servidores do mundo, né? Na Rússia, por exemplo, eles mudaram a forma que funcionam os grupos de LoL. E pode ser que eles tragam isso pra essas regiões como Brasil, Norte América, coisa do tipo. Vamos aguardar pra ver mais. Então, bom, 120 skins é skin pra caramba, clã. É muita coisa, muita coisa mesmo. Eu espero que saiam skins boas, né? Porque eu acho que a maior preocupação de todo mundo é Pô, a Riot vai lançar tanta skin assim, será que eles vão conseguir dar qualidade? Bom, eles vão ter que contratar mais funcionários pra fazer isso aí, né? Ainda mais que eles estão trabalhando com outros jogos e coisas do tipo. E depois eu vou fazer aqui um cronograma, Porque eu tenho certeza que dá pra gente colocar nas atualizações certinho Quando vai sair essas skins. E lembrando que tem skins, né? Que são aquelas skins das Guardiãs da Areia e coisas do tipo. Que tem a Janna, o Rengar e o Ryze. Essas skins só apareceram no jogo e ainda não foram lançadas. Então, a gente não sabe quando que vai lançar. Ou se elas vão lançar em entreposto. Ou talvez seja, por exemplo, essas três skins mais a Senna True Dramat, por exemplo. Com prontos, enquanto estiver num período de delay aí entre uma atualização e outra. Mas a Riot vai estar lançando skin toda santa atualização. Bom, vamos esperando pra ver quais são as novidades que a Riot tem. Em breve vai ter uma atualização no PBA e provavelmente vão estar entrando novas skins. Eu trago pra vocês aqui, falo as novidades. Um grande beijo, um grande abraço, não esquece de se inscrever. E até depois, você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, não esquece de se inscrever.